E aí galera, beleza? Galera, é o seguinte, antes do vídeo começar aqui, tá? Eu quero dar um recado pra vocês aí e avisar também o que rolou desse vídeo. Bom pessoal, primeiramente, pra quem não sabe, eu acabei criando, tá? Um segundo canal chamado Gebala 2, vai tá aqui na descrição. Esse canal aí tá focado 100% em Rust, eu tô vendo muita gente aqui no canal perguntando sobre os vídeos de Rust. Eu expliquei alguns vídeos anteriores aí, que eu tinha criado um canal e esse canal seria 100% focado em Rust. Então se você não tá sabendo, clica aqui embaixo aqui agora, ó, se inscreve lá já, você que gosta de Rust, se você quer assistir um vídeozão bem da hora de Rust, raidzão, PVP, tá aqui ó, Gebala 2, clica aqui, vai lá nesse canal, que tá tendo vídeo praticamente todos os dias de Rust, beleza? E gente, esse vídeo aqui tá bem da hora, a gente tava andando na cidade de Star e Sober, tá? Era um servidor oficial 5134, servidor brasileiro aí, tá? A gente acabou encontrando essa base, o Ianzito tinha bastante lootzinho ali, que ele tinha farmado há um tempo atrás, então a gente resolveu raidar essas bases e galera do céu, vocês não vão acreditar o que tinha dentro dessa base. Assiste o vídeo aí, se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, se você é novo, se inscreva. Lembrando, vídeo todos os dias aqui de DayZ nesse canal e vídeozão de Rust no canal segundo que eu criei, chamado Gebala 2, tá aqui no linkzinho, clica lá, se inscreve, dá aquela moral. Fica com o vídeo, aquele abraço, até a próxima, valeu e é nóis! Joguei. Nossa, que acabou com tudo. Nossa. Quanto você colocou aí? Já arregaçou tudo já, velho. É um Ranví, mano. Um Ranví? Tem um Ranví, um... Não, tem um carro bugado em cima dele, é! São dois carros, pô! Os caras bugaram um em cima do outro. Tá dando pra caralho, mas estourou só em cima, velho. Sou eu que tô chegando aí, viu, gurizada. Ó, vou soltar a outra. Solta a outra aí, já era. Só vem, Juliano. Mochila grande verde sou eu, viu? Só vem, só vem, só vem. Eles já teriam que gritar, micropôs de safado. Caiu ainda não, caiu ainda não. 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 Parece que esse bagulho protege, mano, sei lá, não. Não, é porque você tá jogando contra um de um em uma, granada? Uhum. É, então. Vai que tá o dano aí? É em cima, velho. Laguei. Agora vai cair, vai cair. Agora já era, vai não? Não, ainda não. Que isso, cara? Nossa. Sacanagem, velho. Eu vi, eu vi uns caras falando que tava com bug de Raidah. É, porta dupla, uma perna outra. Na granada, aham. Não, vamos meter bala nesse bagulho aí na porta de cima, velho. É, eu tinha cinco granadas, velho. Eu achei que eu tinha mais, mas só tinha cinco. Não, mas tira em cima aí. Deixa que eu dou ali. Boa, já era. Uhum. Olha os carros aí. Toma. Ah, aqui acabou. Nossa, tem muita granada. Nossa, tem muita coisa, galera. Hã? Tem muita coisa, muita coisa. Nossa senhora. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Tem muito item, cara. Caraca, valeu muito a pena. Ascaranga, ascaranga. Nossa, que raid milionário, velho. Aqui já era. Nossa, não tem granada. Galera, tem muito item. Tem template, tem M16. Não, já peguei M16 pra mim aqui. Acabou. Tem AK, tem granada pra caramba. Dentro do ranvê eu nem vi o que que tem. Que isso, cara. Cadê AK? Alguém vai pegar AK? Eu posso pegar? Pega aí, Leandro. Pega aí. Pega aí, Leandro. Caraca. Vamos ver a outra lá, o Iazito. A outra vai dar bom também, velho. Já pega essas pentes de AK aí. Vamos raidar na palinha. Quero pente de ALG. Ninguém tem pente de ALG aí, não, mano? O ALG tem pente ali, pô. Aqui pra mim não tem, não. Não achei, não. Tem, aham. Tem aqui, cara. Tem aqui na frente, aqui, ó. Tem um ALG RX com pente. Ah, aqui, mano. Tem, tem sim. Nossa senhora. Cara, aqui. Que raid, viu, mano? Basezinha pequena, mas olha. Só pega os pentezinhos de AK aqui. Nossa. Você vê, velho? Você olha a base e acha que não tem nada, né? Nossa, o PH CSKS aqui pra mim. Peguei, peguei. Eu tô de AK 74 e Tundra. Nossa. Que cabô, galera. Nossa, a mirinha aqui dá pra colocar na minha ALG. A gente já tá com mira aqui, ó. Aqui já era. Tem M16 aqui, viu, galera? Tem? Ah, não sei. Tem M16, aham. Se ninguém vai usar. Ah, já faz a... Nossa. Caraca, velho. Deu bom demais, velho. Muito bom, velho. Os caras estavam muito... Ô, dá pra pegar esses carros e meter o pé e esconder esses carros em algum lugar da base aí. Caraca, velho. O que que os caras fizeram aqui, cara? Eles bugaram o carro. Veio que um bateu no outro e jogou no outro. Olha. Pois é, cara. Esse DR, ele sai, né? Como é que eles fizeram isso, velho? Tirar um print de vocês aí, mano. Na moral, fazendo thumbnail. Fica todo mundo ali, ó, na frente, por favor, aí, ó. Perto dos carros lá, apontando a arma aí, ó. Raio de encervedor BR, fi. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, não. Vira pra mim aqui nessa escuta de flecha. Olha lá. Tipo, volta o Ionzito lá. Ó, quem tá com a bunda virada pra mim? Ó, mano, igual o Ionzito aí, igual o Ionzito aí. Vira aí. Aí, vamos ver. Tem alguém, tem alguém. Nossa, tem alguém. Aí, mira aí. Boa, galera. É nóis. Ih, cara, sim. É louco. Escutiu alguém aí, velho. Fazer barulho aí. Matriz de caminhão, vamos jogar fora, então. E aí, vamos pegar esse carro e meter o pé? Vai tentar outra ali. Ô, ô, tem um barril escondido aqui, pô. Você viu o bugado? Já tá dando pra ver os itens, não tá? Abrir agora. Não, granada aqui, ó. Um monte de granada. Muita granada, velho. Nossa, já era, filho. Comida. Tem um monte dentro dos barril aí, pô. Dentro dos carros aí. Que isso, cara? Nossa, como tem tanto loot aqui, velho. Ah, servidor oficial, né, velho? Esse cara deve ser lá. Ah, eu tô cheio das granadas. Ah, eu também tô cheio. Ó, tem mais AK-74. E os carros estão completos? Radiador danificado. Isso aqui não. Tudo ok os carros, velho. Cara, eu nem... Tudo ok os carros, velho. Só falta a bateria aqui no ranvio, ó. Ó, tem detonador remoto aqui. Alguém tem espaço pra levar? Bicho, eu tô lotado. Ó, tem um monte de bala de AK aí, ó. Quem pegou AK. Achei de bala aí, ó. Ó, ótimo, velho. Tem pente de AK aqui na... Tem uma mozinha sobrando aqui também, não tem não? Pegaram a mozinha? Tem uma mozinha sobrando aí não? Não tem, né? Tinha uma mozinha em zona braba aqui que eu vi, velho. Tem, tem uma mozinha. Tá na minhas costas aqui. Não, não, não. Pode jogar, pode jogar, pode jogar. Relaxa. Fico de SKS aqui. Olha lá outra base ainda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver a outra... Fico com a mozinha que eu fico com o SKS, velho. Pode ser, então. Tá aqui, ó. Tem scope nessa mozinha aí? Tem, tá completinho. Ó, SKS também. É, vou dar as munições pra você ir a SKS, tamo dropar aí, ó. Ó, tem munição de mozinha. Valeu, Juliano. Um build-up sempre, cara. É nóis, cara. Dentro do... Nossa, eu não sei nem que eu pegue. Tem munição de mozinha. A Leandra, sai daqui que pega. Não sei nem que eu pegue. Ô, guris, a Leandra tá transmitindo aqui. Tem que ver como é que tá as bolsas da Leandra aí. É, Leandra. Cara, você vai ficar catando os loot aí que a gente vai ver, viu? Pô, eu peguei um tanto de granada aqui, viu? Eu também. Vou pegar, Leandra. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Ó. Ó, na base, tá? Mano, vamos hidear aquela outra aí. Vou pegar esses carros tirados aqui, velho. O que vocês acham? Vai afastar uma bateria pra carro, né? Tem aqui não. Rapaz... Vou levar um detonador desse aqui, velho. Vou pegar só o... Cara, tem muita coisa aqui, velho. Tem muito item, velho. Ô, e você não dava nada, né? Você não dava nada pro lugar, velho. Não, não tinha pra mudar o Z que ia ter isso aqui. Ó, quem tá de SKS, tem bastante bala de SKS. Tem mais um pente aqui de AK-74 dentro da... É, peguei mais um, aham. Ó, eu tô com dois pente aqui, velho. Já tô. Ó, quem tiver sem sniper aí, ó, tem a CR aqui dentro. Bota um scopezinho. Dá pra caramba, filho. Tem um SKS no chão aqui também. Ó, aqui já era. Tô bonito aqui na fita, hein. Pegou uma AUGzinha aqui, velho. Peguei, peguei uma AUG. Tu não tá de fuzil? Tem uma IM-16 aqui, eu falei aquela hora, cego. Ah, eu peguei uma, cara. Peguei uma e não peguei. Peguei uma AUGzera aqui, brava, filho. Já era. Tô de plate, tô de AUG. Onde agora a bateria pra tirar esse carro, mano? Mas podia pegar esse carro, eu vi aí, cara. E meter o pé, que cês acham? Quantas pessoas lá, cara? Tá em cinco? Cabe no carro, não cabe? Cabe quatro só. Quatro. Mas eu vou deslogar então, vocês podem. Não, mas também vai deslogar também daqui a pouco. Mas você vai fazer o raid, vai meter o pé, pô. Tá tardão já da noite. Ou deixa o carro pra lá, que cês acham? Tirar essas velas aí. Vamos lá ver o que tem naquela outra, vamos lá. Vai dar coisa boa. Cuidado, viu, galera. Cuidado se não tem ninguém, né? Cadê o tiro ali. É, pra ele gira aí. Cadê? Achei a bala de AUG? Ô, que AUG que cê pegou? Peguei a AUG e a 1. Tem a RX lá, pô. Mas isso aqui é melhor. Eu gosto dessa mira, essa aqui. A outra só é legal com mira só. Mas tem mira lá, pô. Ah, mas isso aqui é da hora. Isso aqui é boa pra caramba, essa AUG aqui, pô. Não gosto mais dessa. Olha a mirinha dessa aqui, filho. Arregaça o cara. E essa aqui não vai raidar? Que eu jogo as granadas aqui? Eu tenho um pouco aqui. Se precisar depois eu... Eu também tenho aqui. Vou jogar, vou jogar aqui. Eu tenho duas aqui. Vou jogar as minhas, hein. Vou lá. Vou meter o pé, galera. E já foi. Só corre. Vou mandar a outra. Caramba, o raidzão pesado aqui, hein. Nossa, esse aí valeu muito. Eu acho que aqui vai ter muita coisa também. Isso aqui ali tinha, viu? Minha granada acabou, hein. Quem tiver granada lá. Quem vai soltar lá? Solta lá, olha. Caraca, mano. As granadas aqui nas casas foram ali. Não, recuperou o triplo, velho. Não, deu bom. Quanto você tem, assim, de granada? Eu tenho duas, quatro, seis. Boa. Eu tenho quatro também. Nossa. Caraca, velho. Raidzão bolado. Tá louco. Você tem quantas granadas, Leandro? Agora é a última. Você acha que ela tá com umas oito aí, filho? Quatro, velho. Mano, eu nem decorei o loot de todo mundo, velho. Mochilão aqui, esse preto. Tô de mochila azul, esse colinho aqui. Vou tacar lá que acabou, viu? Também não decorei o loot de ninguém, não. Também não. Só vai andar meio que junto aqui. Vamos se ligar na cal. Vamos se ligar na cal aí. Cada um dá uma cal bem rápida. Responder rápido. Vai, você, né? Não, não, não. Se ligar. Se aparecer alguém aqui, a bala vai comer. Tá esperto nas cal. O cara atirou ali em... Olha, foi? Tem uma tenda e um carro só. Ah, vai ter coisa aí. Vai querer raidar no tiro. Pegar essa bala, hein, Zito. Vai, mete bala aí. Debaixo aí já era. Cuidado vai acertar o carro. Matei, matei, vai lá. É o raid. É, era. O que é isso, cara? Mais granada, galera. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Que isso, cara? Esses caras estão fazendo o que é nesse servidor. Nossa, saiga. M16. Ó, tem mais um RX aí. É a savana silenciada aí, hein. Bom, jogaram o colete ali, sentaram na mandioca. Falei as gradas pra mim, queimando cebola. Só agora, só o pau pegar. Posso pegar essa savana aqui? Vou deixar essa... Tô suando, Figo Amos, que é elas. Não, pau pegar, pau, pegar. Certeza? Não devolvo mais, hein. Tu vai jogar amanhã depois aí. Mas vai estar tudo junto, né? E essa caranga tem tudo? Véi, esse cara tá focadão de loot aqui, cara. Olha tudo as peças indo cá. Essa tá pronta, é. Cara, tomo muito item, véi. Tem uma saiga aí, quem gosta de saiga, ó. Cara, esse aqui foi o raio de milionário, viu, véi. O raio de milionário, mano. Servidor oficial. Tanto de loot, cara. Cê tá doido, galera. E esses caras? Tinha que pegar esses caras, cada um sai com um rolezinho, véi. Deixar esses caras aí não, véi. Socar o máximo de loot, esconder esse carro no lugar do mapa aí, já era, tá ligado? Cara, é muita coisa, véi. Tá doido, véi. Cuida pra caramba. Deu boa pra caralho, véi. Moço, será que essa água tá postada? Vou tomar ela. Caraca, aí o cara raidou umas bases grandes e não dá nada. Não dá nada, né? É verdade. Bem-vindo ao raid de volta aí. Vamos começar a raidar, focar em raid de novo agora. Quero ver quem vai bater nós nos raids agora, hein. Fazer um supressor pra minha mozinha, hein. Não, já pagou o que a gente gastou e tivemos lucro ainda. Sim. Ah, caramba, se souber, tá louco. Ah, tirar esse compensador aqui da mozinha. Tinha munição aí de M4, hein? Se eu quero? Nossa, tinha. Tem um pente, tem uma no chão aí, ó. Uma caixinha. Tô com pouca munição aqui já. Ó, vou dropar mais aqui, ó. De alg. Boa, valeu. Tá com quantos pente aí? Tô com um só. Pega mais um aqui, ó. De reserva, né? Tô com um de reserva. Cadê o outro? Dropei, é um pente de 30. Ah, esse daqui não serve na alg, não. Serve, pô, ele entra. Não, nessa alg aqui não, só na outra. Confia na cal. Deixa eu ver se esse aqui vai servir mesmo. Eu acho que não, vamos ver. Dropar o meu aqui pra ver. Vocês tem munição de 5,45 por 39? Esse aqui serve, não? Eu tenho. Não tem. Também não, tem que ser da alg, é só da alg mesmo. Aí tá bom, pagode. Munição já ajudou pra caramba. Eita, pê, que tá mirando aí? Pô, galera, alguém leva essa alg aqui, velho. Essa alg aqui é melhor do que muita arma que alguém tem aí, viu? Eu também acho, né? Eu tô de AK-74. A alg é melhor que a M16, que tá ali, M16 aí. Pegar a alg, pô. Eu tô ali, M16. Pegar a alg, a alg é melhor que a M16 aí. A URX. Ela tem automática M16 só rajada. É isso. Acho que não tem carregador pra ela, né? Não tem carregador, é o mesmo. O Ian se dropou no chão aí, usa aí, ó. É, pô, é o mesmo, o que tu usa aí é o mesmo. Ó, tem essa alg aí aqui também, ó. Que isso? Eu chuguei a alg, parece uma garrafa de vidro essa merda. Que susto, cara. Se tivesse pente, eu levava essa aqui. Pô, cadê a alg? Tava aqui. Poxa, que ligou o faroletinho, desliguei. Tá aqui, ó. Ah, a Luka. Nossa. Tá aí. Tá aqui no chão, aqui, ó. Não, mas aí quem tá com a M16 pega ela, é melhor, pô. E leva a K74 também. Não, a K74 tá comigo. Eu também tenho uma K74. Aí, ó, já era. Ih, esse carro vai explodir. Tu quer explodir com mais aqui? Ah, pode agarrar uma arma. Você vai lá, acho que eu vou sair daqui. Mano, eu fiquei travado. Agora eu tô tentando sair, ó. Tava travado o carro. Essa merda vai explodir, viu, véi? Deixa aí as coisas, ele que vai sumir. Aqui, ó, o carro vai sumir, né? Arruinou, ó. Arruinou. Ô, Leandro, tu tá com a KM? A K74. Nossa senhora, fechou na cara da gente. Ô, eu vou deixar aberto pra vocês tomarem tiro aí, seus cabeçudos. Cara, eu vou entrar na casa amarela aqui. Isso aí é a porta batendo no meu nariz. Que isso, Pinóquio. Calma lá. Tá com a fira, véi. Olha isso. A porta batendo no meu nariz, que isso. Ei, vamos pegar esses carros aqui ou não vamos pegar esses carros? O que vocês acham? Eu tô pra falar pra vocês, pra eu pegar o carro e lá, vai tretar aqueles carros lá, FGOMES. Será que vira? Ué, se não for alguém hacker, a gente vai lá entregar o resto do loot. É, é verdade. O hacker ferrou, né? E funciona esse carro aí, cara? Funciona. Vou pegar a bateria do outro e lá e colocar nesse aqui. Ah, esse que tá em cima, vi, tava toda uma roda. Tá, não? Tá. Faltando uma roda nele. Ah, acho que é bom tirar esses carros pra lá, né, véi? Vai acabar fazendo o caca. Calma pra vocês, véi. Eu tô com muito item, cara. Cara... Tô com bastante item também. Eu vou entrar aí. Eu precisava fazer uma base pra guardar esses itens, véi. Logo, outro dia, continua o raid. Continua aqui também, então. Cara, duro que não tem nenhum machadinho. Duro se esse cara fizer base aqui dentro de novo. E aí? É raida tu de novo. Não, não. Não, mas pra raidhar lá que tem que ser um tiro. Então fechou. Vou deslogar também. E depois a gente continua, então, o outro dia. Fechou. Fechou. Vamos todo mundo deslogar e já era. Nossa senhora. Vai ser bonito. Vou deslogar lá de fora. Uhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau.